Canal Adoradores Satanás bebia o dia inteiro Pelos bares da cidade Era o meu parabéns Jogos, cigarro e bebidas Tinha muitos companheiros É isso aí, meus irmãos É a dupla nova aliança Abençoando vocês Mas no dia depressivo Numa igreja eu entrei Ouvindo lindas mensagens Jesus Cristo eu aceitei Daquele dia em diante Novo homem me tornei Já não vivo mais sozinho Com Jesus eu virei Hoje eu canto pra Jesus Isso alegra minha alma Sinto a sua presença Clamando de madrugada Consagrando a minha vida Pregando sua palavra Muito em breve voltará Pra buscar sua igreja amada Meu amigo eu te convido Vem aceitar Jesus Saia do mundo de trevas Vem andar na sua luz Vem andar na sua luz Jesus Cristo nos ajuda Quando a cruz fica pesada Ele nos conduz ao céu Nossa eterna namorada Ele nos conduz ao céu Nossa eterna namorada Amida Amada Mesmo nas tribulações, louvarei a Deus. Se a cruz está tão pesada, confiarei em Deus. Se todos me abandonarei, buscarei a ver. Se o mundo voltar contra mim, Deus não esquece de mim. Porque Ele é Deus. Não há maior provas de amor. Mesmo sendo eu pecador, Jesus por mim padeceu. Eu andei sem rumo na vida, Jesus mostrou-me a saída. Renova a vida, me dê. Eu andei sem rumo na vida, Jesus mostrou-me a saída. Vejo o amor de Deus. No céu, na terra e no mar, vejo o amor de Deus. A natureza revela o amor de Deus. Deus, quando eu estava perdido, Jesus veio falar comigo. No céu, na terra e no mar, vejo o amor de Deus. Eu andei sem rumo na vida, Jesus mostrou-me a saída. Rio, pra mim, Deus amor de Deus. Deus Eu andei Por um caminho Na contramão da vida Andei Na direção Em que não tinha saída Procurei Algum motivo De ter paz no coração Só encontrei Desilusão Angústia e solidão Eram partes dos meus dias Hoje eu sei Que meu Jesus Ressuscitou As minhas lágrimas Com muito amor Ele enxugou Toda a tristeza Que eu sentia Em alegria Se transformou E mostrou o caminho Já não ando sozinho Pois com Ele Eu vou Jesus falou Ninguém levanta Sem primeiro Sem primeiro ter caído Também falou Que ninguém volta Sem um dia ter saído Suas mensagens Teu Jesus E mostrou o caminho Já não ando sozinho Já não ando sozinho Pois com Ele Eu vou Eu vou E mostrou o caminho Às vezes vejo alguém dizer Que os seus problemas não têm solução Pensa que Deus te esqueceu E aos problemas seus não dá atenção Vive a se lamentar Não sabe esperar as bênçãos do céu Mas hoje eu venho te dizer Que Jesus não falha, você pode crer Confia em Deus e sejas fiel Deus conhece a tua vida Desde o nascimento Ele não te deixa nem um só momento Então eu pergunto onde está tua fé Ah, pra tudo aquilo que tu pedes Ao momento certo Deus apenas quer você um pouco mais perto Pra dar-te a vitória Se você quiser Enquanto eu me lamentava Eu não escutava a voz de Deus Pois quem reclama da vida Não vê a saída aos problemas seus Então resolvi mudar Passei a escutar a voz do Senhor E Ele falava comigo Meu filho não temas Eu estou contigo Eu sou teu amigo Sou teu salvador Sou teu salvador Ah, Deus conhece a tua vida Desde o nascimento Ele não te deixa nem um só momento Então eu pergunto Então eu pergunto onde está tua fé Ah, pra tudo aquilo que tu pedes Ao momento certo Deus apenas quer você um pouco mais perto Pra dar-te a vitória Pra dar-te a vitória Se você quiser Ah, Deus conhece a tua vida Desde o nascimento Ele não te deixa nem um só momento Então eu pergunto Onde está tua fé Ah, pra tudo aquilo que tu pedes Ao momento certo Deus apenas quer você um pouco mais perto Pra dar-te a vitória Se você quiser Se você quiser Pra dar-te a vitória Quando eu cantava pro mundo Um vazio tão profundo Sentia no coração Eu tentava esconder Para ninguém perceber Como é triste a solidão Em meio aos falsos amigos Eu chorava escondido Sem ninguém pra me ajudar Longe da minha família Eu era igual uma ilha Perdida em alto mar Quando eu aceitei Jesus Resplandeceu uma luz Em meia escuridão E naquele mesmo instante Ouvi uma voz distante Falando ao meu coração Nesse dia aliviado E aquele fardo pesado Que eu tinha nos ombros meus Jesus Cristo carregou Da lama me resgatou Me fez um servo de Deus Hoje eu sou um novo homem Jesus mudou o meu nome E também meu coração E também meu coração Na ilusão que eu vivia Jesus me disse um dia Que existe salvação Lá no mundo do pecado Lá no mundo do pecado Jesus sentou ao meu lado E pegou na minha mão Disse eu sou o caminho Quero apenas um cantinho Dentro do seu coração Hoje eu me sinto feliz Ouço uma voz Ouço uma voz que me diz Eu estou ao lado seu Já não ando mais sozinho Jesus vai no meu caminho Guiando os passos meus Hoje eu falo de Jesus O caminho que o céu conduz E nova vida me deu Aquele que é fiel Ou Jesus vai para o céu São as promessas de Deus Aquele que é fiel Ou Jesus vai para o céu São as promessas de Deus Eu andava neste mundo Feito moribundo Sem lar, sem ninguém Por não saber o caminho Pisava os espinhos Que a vida tem Já cansado desta vida Com a alma batida Me pus a chorar Então conhece Jesus Então conheci Jesus Que morreu na cruz Para me salvar Então conheci Jesus Que morreu na cruz Para me salvar Eu decidi Mudar aquela triste situação E pra Jesus E pra Jesus abri meu coração E as minhas lágrimas Ele enxugou Todo o lamento E a tristeza que eu sentia O meu Jesus tornou em alegria E a minha vida E a minha vida Ele abençoou Hoje eu ando com Jesus Ele me conduz com a sua mão Ele mudou minha vida Ele mudou minha vida Curou as feridas Do meu coração Em meio a tantos problemas Ele diz não temas Contigo eu estou Sua voz serena e calma Alegrou minha alma E me abençoou Sua voz serena e calma Alegrou minha alma E me abençoou Meu coração De alegria Exulta e canta Guardei comigo A palavra santa Toda a tristeza De mim se afastou Todo este tempo Que andei no mundo Longe do Senhor Eu não sabia Que o meu Salvador Com o seu sangue Um dia me comprou Você que vive no mundo Feito um muribudo Sem lar Sem ninguém Jogue essa tristeza fora Venha sem demora Ser feliz também Segue no caminho certo Deus está bem perto Pra te socorrer Ele tem tua vitória É o rei da glória Venha conhecer Ele tem tua vitória É o rei da glória Venha conhecer Lá no deserto Ele matou a fome de milhões Foi com Daniel Na cova dos leões Abriu as águas Para o povo passar Deus prometeu Nos enviar O Espírito Santo Ele consola E enxuga teu pranto E ao teu lado Sempre estará Por causa dos meus pecados Jesus teve que morrer Mas sei que foi necessário Pra que eu pudesse viver Uma coroa de espinhos Jesus teve que levar Sofrendo até a morte Pro pecador se salvar Fazem mais de dois mil anos E este fato aconteceu Ficou gravado na história Que o mundo todo tremeu Hoje vive ao nosso lado Porque sempre nos amou Porque sempre nos amou Jesus foi crucificado Mas Ele ressuscitou Jesus foi crucificado É a luz que ilumina e me ajuda a lutar Nas suas mãos estendidas eu não penso em soltar Ele é quem me fortalece se acaso eu tropeçar Quem guarda dentro do peito o que Jesus ensinou O evangelho puro e santo que liberta o pecador Quem ama seu semelhante como Jesus nos amou Estar no caminho certo neste caminho eu estou Estar no caminho certo neste caminho eu estou Estar no caminho certo neste caminho eu estou Sozinha andei por esse mundo de ilusão Jesus chamava, mas eu não dava atenção Sem rumo certo pelas noites eu vagava Despreocupado com a minha salvação Até que um dia ouvi de perto a voz de Deus Ele falou e mudou o coração dele Sua mega voz cheia de paz me comover Me fez saber que pra eu viver Jesus morreu Filho querido, foi por você que apesar da cruz eu carreguei Muito sofri, mas teus pecados perdoei Pra te salvar a minha vida eu entreguei Ainda ouvi de perto a voz de Deus Hoje eu me ponho a pensar Naquele tempo que jamais há de voltar Eu me alegrava ao encontrar falsos amigos Quando eu sorria Jesus sofria em teu lugar Tempo perdido que eu preciso esquecer Hoje sou outro Jesus mudou o meu viver Eu fui lavado pelo sangue de Jesus E lá na cruz E lá na cruz ele perdeu pra me salvar Jesus falou Se hoje mesmo abandonares o mau caminho Serei contigo Serei contigo e nunca mais andará sozinho E para sempre seu sofrimento vai ter fim 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 Seu sangue verteu no alto da cruz Este sangue inocente que foi derramado Tem poder pra perdoar pecados Pois verteu lá no alto da cruz Este sangue purifica qualquer pecador Derramado somente por amor É o sangue do nosso Jesus Toda honra, glória e louvor Darei ao Senhor pelo que Ele fez Confiante, esperei no Senhor O tempo passou Que chegou minha vez Certo dia Jesus me falou Contigo eu estou Vim te abençoar O meu sangue na cruz derramei Faria tudo outra vez só pra te salvar O meu sangue na cruz derramei Faria tudo outra vez só pra te salvar Este sangue inocente que foi derramado Tem poder pra perdoar pecados Pois verteu lá no alto da cruz Este sangue purifica qualquer pecador Derramado somente por amor É o sangue do nosso Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL Eu estaria perdido, sem chance de me salvar Ele padeceu por mim, na cruz teve que morrer Deu a sua própria vida, pra salvar eu e você O mundo nos oferece, prazeres que não tem fim Fechando os olhos eu vejo, Jesus dizendo assim Eu vim aqui neste mundo, ensinei o que é amor Eu não gosto do pecado, mas eu amo o pecador A palavra do Senhor é fiel e verdadeira Quem quiser entrar no céu, não existe outra maneira Tem que seguir passo a passo, em constante oração Ser diferente do mundo, com Jesus no coração Você que está me ouvindo, aceite um conselho meu Entregue a sua vida, nas mãos do eterno Deus As riquezas deste mundo, são vaidade e ilusão Mas somente em Jesus, tu encontras salvação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL